Final, deixe-me contar um testemunho de Maná para edificar sua fé. Verídico, lá do Rio de Janeiro, uma serva de Deus, mulher de oração, mulher que dobra os joelhos e não sai dos joelhos enquanto a vitória não chega. Estava ela numa casa de dois cômodos, vidraça quebrada, um frio que só Deus, com duas criancinhas, uma menina e um menino. Quando ela abriu o armário, só tinha o que sobra, um pouquinho de fubá, um pouquinho de açúcar. Ela disse, Deus, eu acho que vai faltar. Quando ela olhou para o cômodo o seguinte, estava a filha dela, com uma concha de feijão no ouvido. Ela disse, minha filha, o que você está fazendo com a concha de feijão no ouvido? Ela disse, mamãe, eu estou telefonando para Deus. E o que você está querendo falar com Deus? Estou pedindo para Ele mandar comida para nós, mamãe. Na inocência, ela disse, estou pedindo para Ele mandar uma boneca para me brincar também. O irmãozinho dela olhou e disse, aproveita que você está telefonando para Deus. Peça para Ele mandar um cobertor porque está muito frio. A mãe, quando viu a cena e ouviu aquilo, o joelho desceu no chão e a lágrima desceu no rosto. Ela disse, Deus, é só milagre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, tinha um servo de Deus orando. O Espírito foi lá e disse, levanta porque eu vou te usar agora. Ele levantou, pode falar, Jeová. Pega o carro que eu te dei. Vai na cidade. Compra isso. Compra aquilo outro. Aquilo lá também. Quem? Quem crê que Deus faz isso? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Vai comprando. Compra tudo que eu estou te mandando. Eu vou lhe dar o endereço. Entre na direita. Entre na esquerda. Siga reto. No final da rua, tem uma casa com a lâmpada acerta do lado de fora. Quem crê que Deus conhece o endereço? Entregue a minha encomenda lá. Ele bateu na porta. A irmã se levantou com lágrima no rosto. Ele disse, minha irmã, Deus mandou eu na casa da senhora. Se eu não viesse aqui, eu não ia dormir hoje. Deus, ela disse, pode falar, meu filho, que eu também sou crente e vou entender o mistério. Ele disse, Deus mandou eu trazer para a casa da senhora a compra do mês inteiro. Quando? Segura. Quando ela olhou, sabe o que ela disse? O que é isso? Pode colocar para dentro. Ele disse, agora que a senhora vai ter que me entender. Deus mandou eu entregar na casa da senhora uma boneca, minha irmã. A menininha levantou e disse, o moço, a boneca é minha. E o garotinho levantou e disse, o moço, e o meu cobertor também veio. Ele disse, Deus mandou trazer um cobertor para entregar na casa da senhora. Ele disse, eu sou perig Madison. Se Pasteira, eu vou quase umי� meditation. Ele disse, eu sou Isso, ela disse, eu não sei meu filho. Eu disse, eu sou um cobertor acontecer, mas eu vou trazer essa hecka. abouti o que ela disse. Tchau, tchau.